Eu vou trazer nesse vídeo para vocês os 3 tênis que eu mais utilizei nesse ano de 2018 São no mínimo uns 700, 800 quilômetros com cada um deles A exceção é que um modelo eu usei mais de um par Fala galera, aqui é o Roger Ruivo do Corra com Ruivo E se você ainda não se inscreveu no nosso canal Dá uma moral para a gente e se inscreva aqui, agora, nesse momento E hoje eu vou trazer os 3 tênis que eu mais utilizei em 2018 E para iniciar, eu acho que eu tenho quase mil quilômetros com esse tênis Passou um pouco da conta, eu diria Mizuno Wave Knit S1 Esse tênis aqui é um tênis da categoria amortecimento E é um tênis que a primeiro momento quando eu utilizei eu achei assim Eu estou achando que ele está muito pesado Mas depois eu me adaptei E esse tênis aqui foi um dos meus favoritos para quê? Para fazer treinos leves Treinos na grama, treino regenerativo, treino de soltura Eu me adaptei muito bem a esse pisante Para vocês terem noção que não é conversinha que eu utilizei muito esse tênis Olha o solado dele como está Dá uma olhadinha Será que está gasto? Olha a parte lateral Mas se você olhar para o cabedal dele Ele está muito, muito, muito inteirinho, né? Mas é um tênis que está na hora de se aposentar Então, esse aqui foi o tênis número 3 O tênis número 2 é um que é um dos meus preferidos Case de sucesso Fila KR3 Deixa eu virar aqui para demonstrar onde está a marca aqui da fila Meu, esse tênis aqui é muito quilômetro rodado Na verdade ele aguenta aí por volta de uns 500 quilômetros no máximo Mas eu tenho vários pares deles Então é um tênis que eu utilizei demais Porque eu costumo fazer muito treino intervalado Muito treino forte E eu sempre gosto de estar com ele quando eu vou fazer esses treinos Ele é da categoria performance É um tênis que tem 8mm de drop Ele é bem levinho 176g E cara, apaixonado por esse tênis Para vocês terem noção, eu peguei um par alternativo Mas olha também como está o seu lado da criança Não é pouco gasto, é muito gasto Olha as ranhuras aqui Na parte lateral Aqui Olha isso E o cabedal dele é de telinha Então eu até diria que esse par aqui em particular Ele não está nem rasgado ainda Mas é um também que já está na hora de aposentar Então como eu disse É um tênis para você utilizar em treinos fortes E meu As minhas últimas competições nos dois anos Foi com esse tênis Número 2 E para fechar Número 1 Treinos intimados Treinos progressivos Cara, eu utilizei esse tênis demais esse ano Eu rodei muito com ele Mas só que tem um detalhe Eu acho que eu passei um pouco da conta Dos quilômetros que ele suportaria Antes de falar um pouquinho Eu vou mostrar aqui para vocês Olha isso daqui Aberto Gente, não é porque o tênis é ruim É porque eu realmente utilizei muito Meu, o seu lado desse tênis está quase liso Olha isso Olha aqui Tenta dar um foco na câmera Está vendo aqui? Liso, liso Isso daqui era tudo assim Todas essas ranhuras tinha Mas olha aqui embaixo Está liso Liso Acabou Acabou esse tênis Eu ainda continuo usando ele Eu preciso do KT1 novo Eu nem falei o modelo do tênis Esse aqui é o KT1 da Filo Um tênis intermediário Que pesa mais ou menos 295 gramas Um dos meus favoritos Não, né? Como eu disse O número 1 esse ano Para mim Foi um outro tênis aí Que eu me adaptei muito bem E utilizei demais Porque consequentemente Aqueles treinos meio que Médios, fortes Ou moderados, fortes São os treinos que você mais costuma fazer Então necessariamente Você vai utilizar um tênis Que você não quer que seja pesado Como um tênis da categoria amortecimento Mas você também não quer que seja Tão socado quanto o tênis de performance Ou competição Para não sobrecarregar a tua musculatura de perna Então esse aqui foi uma grande pedida Então gente Esses foram os três tênis Que eu mais utilizei em 2018 E o legal aí dos dois modelos da fila É o custo-benefício Muito barato, né? Você compra aí por volta de 300, 200 reais Já o Evinit S1 É um pouco mais caro da Mizuno Mas é um tênis que tem uma durabilidade maior também É normal de tênis da categoria amortecimento Ele vai durar mais tempo Porque ele é muito mais estruturado Esses foram os tênis que eu mais utilizei em 2018 Tem um modelo em específico Que eu gostaria muito de ter utilizado Mas eu não tenho grana para comprar esse pisante Estou falando do Vaporfly 4% da Nike Os meus amigos que usaram esse tênis Falam que o tênis é um espetáculo E você aí? Qual foi o seu tênis preferido em 2018? Qual o seu queridinho? Aquele que você trata como se fosse um filho? Sua marca favorita? Deixa aí seu comentário Vai ser legal sobre a sua opinião O tênis que você mais gosta Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Gente, dá uma moral para a gente Se inscreva Se você vê os vídeos Curte Comenta Compartilha também E não esqueça de se inscrever Vou deixar duas sugestões de vídeos Que estão bombando aqui no canal Tenho certeza que vocês vão gostar Muito obrigado para quem assistiu até aqui Fiquem com Deus Bons treinos E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus